Nossa calor da bexiga, salve galera, começando mais um vídeo, hoje a gente veio aqui mostrar um trampo aqui de encanamento, de encanadura aqui no Japão aqui para vocês Meu irmão está trabalhando com esse, com essa profissão agora, e a gente veio ver aqui ó, a casona aqui Vamos ver como que é esse trampo, mostrar para vocês aí mais ou menos por cima, que hoje eu passei aqui porque ele está trabalhando perto da minha casa E liguei para ele, resolvi passar rapidão, então vai ser um vídeo aí mais ou menos, tá pessoal? Qualquer outro dia aí eu vou vir com mais tempo, aí eu quero mostrar aí, desde o começo aí, como que os encanadouros aqui do Japão trabalham Olha lá, ele já está arrepiando lá, vamos que vamos, pegar sombra aqui porque está muito quente, beleza? Então é isso aí pessoal, esse vai ser o vídeo de hoje E deixa aí nos comentários aí, o que vocês acham aí desse vídeo, o que vocês vão achar desse vídeo aí Não esqueça de deixar o joinha também, que isso aí é muito importante, estamos juntos e é mais, vamos que vamos Vai vazar não Vai vazar não? Tirou foto? Fala para ele assistir meu vídeo lá Fala para ele assistir o vídeo lá Eita Fala para ele assistir Eita, com ar. esse cimento aqui é estranho, se coloca água eles viram uma meleca tem que colocar aos poucos e esse cimento eles vão colocar onde? aqui na caixinha, chumbacaxinha preta ai pessoal, essa aqui é a caixinha, essa aqui é a caixinha só para guardar a torneira é para lavar o jardim, pegar o jardim a caixinha de jardim torneira de jardim deixa eu colocar o tabuinho aqui para tirar o nível pessoal, esse é o nível? é faz aí sim faz aí sim moleque olha a tiazinha lá, a tiazinha está fazendo barulho, está apanhando minha gravação aqui é tudo na gama é? mal vendo? mas já consegue fazer tudo tudo, tudo não, tem a parte de cima, o segundo andar vem a... esse cana vem o encanamento do vaso no Tacho aqui lá é bem complicado tudo ah, mas aqui não dá para ver não, mas onde que fica? lá atrás? acho que fica lá atrás ou não? é, fica lá atrás fica lá atrás, depois eu vou filmar é o encanamento branco que desce aquele lá que fica por fora? é aquele lá é difícil por quê? embaixo né, você tem que fazer uma conexão aqui ah é, é complicado é meio complicado hum mas ó, só uma pergunta aí para o pessoal aí que eu acho que está querendo saber aí fala para nós aí o salário do encanador do Japão é bom ou é ruim? é um pouquinho melhor que a fábrica eu tirei carteira de caminhão né? você conseguiu tirar? tirei ah, é Ogata? é quanto você gastou? uns cento e cinquenta mas eu fora as diárias que eu perdi e quando você vai pegar um cargo lá de é de patrão no bagulho de enganador de enganador ai caramba enganador está difícil hein? é ou não? essa casa aqui quem que fez? os enganamentos? foi eu vim aqui, ajudei dois dias aí o franguinho e o outro que fez ah, o franguinho e outra pessoa que fez aí veio os japoneses também um caba rápido mas ficamos quatro dias quatro dias hoje você está sozinho hoje estou sozinho porque só vim trocar o esse esse negócio aqui do de lugar ele estava lá do outro lado ah, estava para lá? ele estava na frente da entrada ali da casa ó, os caras instalou a caixinha ali de água do registro de água bem lá na frente olha o encanamento lá do banheiro lá que o Hideo falou fica por dentro da casa da parede ai não tem mas bacana e o pessoal é tudo de boa Hideo? trabalhar com japonês? ah, está de boa está de boa está de boa? ah, é depois você mostra aí o que que é que você faz aí no trampo aqui o que que a sua essa aqui é uma firma particular né é, ela só faz ela só faz encanamento né ah, aí depois você mostra aqui o que que é que essa qual que é o trabalho que vocês fazem aí para nós aí beleza? está acabando aí senão você não acaba nunca esse treino né minha gambiarra deu certo? deu ó, está no nível hein quase né eita está difícil o negócio aqui hein caramba bom? melhor que isso aqui só? só outro ai já está certinho ai já era que lene Oi Hideo, por mês vocês fazem quantas casas aí para nós quantas casas vocês conseguem fazer? ah foi umas nunca contei não mas faz umas um cada 3, 4 dias faz uma né cada 3, 4 dias faz uma é ali tá bom né tá o Hideo qual que é a maior dificuldade aí que tem para você trabalhar com esse negócio de encanamento aí o mais ruim o mais chato é a casa que eles fazem muito beirando o muro é estreito né meio metro aí você tem que cavar para fazer um encanamento e no lado do muro tem uma parede assim de laje de concreto mas tem que quebrar aqui lá também tem que quebrar aqui lá também embaixo também né aí tem uma ferragem que passa é e é difícil quebrar aí dá trabalho e é estreito um lugar aí e é complicado mas os caras podiam fazer um encanamento antes de começar a obra né tem mas ele não faz né não faz? não pode? não por causa que quebra né ah o pessoal quebra vira e mexe o pessoal desse negócio aí quebra ah mesmo depois eles passam o caminhão aí quebra bem na emenda do onde vai a não tem aquele cano de 150? aham eles quebra bem ali no pé é porque é separado o pessoal do encanamento o pessoal aqui que faz a a parte da jardinagem do estacionamento eu vou explicar aqui mais ou menos como que funciona aqui para vocês aqui pessoal quer ver mano? espera aí aí pessoal ó funciona mais ou menos desse jeito né essa casa aqui essa casa aqui ela para fazer essa casa então tem vários várias empreiteiras várias empresas que entram aqui no para trabalhar tudo junto então uma empresa ela vem no começo está o terreno baldio ela vem e ela prepara o terreno ela vai limpar tudo se tiver uma casa para demolir essa empresa ela vem demola essa casa e deixa o terreno limpo aí depois depois que demolir tudo já tiver tudo preparado vem outra empresa ela vai fazer o alicerce da casa eu tenho todas as fotos eu não sei se eu consegui colocar as fotos eu vou postar foto e quando foi preparada a minha casa olha lá tá pessoal que vocês tem mais ou menos uma base uma noção aí eles vão colocar fazer o alicerce aí já vem outra empresa e já vai vai eles vão fazendo colocando vai montando a casa já vem tudo pré montada aí eles vão montando aí vem o pessoal aí que que faz a parte interna da casa parede piso telhado aí vai colocando tudo também né tudo empresa diferente então aí tem a empresa aí que o o lugar que o meu irmão trabalha né a empresa que ele trabalha faz essa parte aqui ó esses canos aqui esses encanamento aqui é é do chão né olha esses eu nem sei como que chama esse não gosta aqui pessoal mas aí ó como que chama esse aqui Deus? qual? esse esse aí é água da chuva então é água da capita a água da chuva é ele capita a água da chuva né aí ele faz todo esse tipo de encanamento aí né Deus? vai qual que é o outro encanamento que você faz? esse aqui do do esse aqui esse é o que é? esse aqui é do banheiro? esse aqui é da descarga esse aqui é do 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 toirete aí aqueles todos esses aqui de fora eu sei que faz né? todos esses 150 esse aqui é o encanamento aí esse aqui é deve ser de pia da terra não é esse aqui é do um é do da lavanderia um da lavanderia outro é da como é que fala? do vale de cima ah tá e um é do chuveiro não um é da é do chuveiro e esses grandes aqui é das calhas né? esse aqui é da capitação de água esse aqui é toda a capitação de água da chuva tá bom é isso aí ó esse aqui é da cozinha esse aqui é da cozinha esse aqui é da cozinha é esse aqui uhum é aquele lá porque cada cada coisa desse é uma como é que fala? é um é um é um negócio que vai pra lá ah é uma distribuição ah é coisa aí pra entupir um dia fica fácil de ah é é tudo individual é tudo individual ah da hora é fácil pra saber onde tá entupir cada emenda é ela tem a sua é vocês entenderam aí né pessoal? é é tudo separado né? banheiro é banheiro o pia é pia a calha é calha aí pra facilitar aí na hora de se acontecer alguma coisa aí de entupir ou ter vazamento já vai no ponto certo né? então tá bom aí vai tudo pra lá ah esse aqui é daqui vai pra lá é tudo pronto ah agora esse daqui vem pra cá e o da chuva vem pra cá beleza então tá certo aí já terminou o trampo? já agora é só tampar aqui só tampar o buraco aí que você fez aí o tatuzinho é isso aí pessoal ó esse aqui foi o trampo de hoje você entrou que hora Guilherme? oito e meia entrou oito e meia aí fez isso aqui rapaz mas ah vai isso aqui tudo no braço né? foi isso foi tudo no braço aí o trampo foi pra fazer isso aqui ó pra mudar de lugar essa caixinha tava lá na frente aí já tá pronto aqui ó certinho tudo no nível eu queria muito ajudar você mas tá bom aí ó beleza pessoal então esse aí o trampo foi esse aqui de hoje tranquilão e vamo que vamo e agora você vai partir pra outro trampo né Rideu? agora vai vai pra quem não conhece esse aí o Rideu aí tá junto comigo aí né Rideu plantando as mandioca aí vamos ver o que vai dar né vamos ver o que vai dar e se der bom ano que vem vamos de novo né o pessoal olhou aqui dentro hã? 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 esse aqui é do que? esse aqui é da chuva esse aqui é da chuva né? esse aqui vem daqui que capita água aí né? hã? beleza beleza então pô e essa água vai tudo pra tudo pra rua né? essa água aqui não tem tratamento nada né? não da chuva né? hã? hã? é isso aí Rideu arigatou brigadão aí falão vocês vai conhecendo aí até a próxima conhecer o trampo aí da construção civil hã? encanador aqui do Japão é desse jeito que ele trabalha ó não tem uniforme não Rideu? não não tem trabalho qualquer roupa hã? hã? na verdade o cara lá da firma deu né? hã? camiseta mas é maior curta ainda hã? 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 então é isso aí pessoal beleza? construção civil no Japão é desse jeito aqui encanador profissão encanador hã? 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 valeu falou valeu tchau um abraço pra todos hã? 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 aí sim hein ó hã? hã? tá aprendendo a trabalhar o moleque hã? 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 dá aquele bônus no final Só não a gambiar, Hilo? Só não a gambiar